Olá, sejam bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o programa de hoje é um programa temático sobre direito do trabalho. Vamos estar falando aqui sobre modificações no contrato de trabalho, o que pode e o que não pode ser feito. E quem está conosco hoje para falar sobre esse assunto é o juiz do trabalho da segunda vara de estrela, Closemar Lemes da Silva. Seja muito bem-vindo. Olá, saudações. Muito agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Fico muito feliz com a lembrança. Bom, então já vamos só para uma primeira pergunta aqui, para dar uma polemizada aqui para o doutor Closemar responder. Há muitas vezes o empregado recebe um aditivo no seu contrato de trabalho e não sabe se pode assinar ou se não pode assinar. As alterações no contrato de trabalho costumam causar muita polêmica? Nossa, eu diria que a base das discussões na Justiça do Trabalho é justamente as alterações de contrato. Especificamente as alterações que dizem respeito ao objeto. Porque quando nós contratamos, nós fixamos diversas condições. As condições mais normais são horário, local, salário, atividade, período de tempo. Essas são as condições mais normais que nós costumamos discutir. Porque a legislação fixa um mínimo. Mas nada obsta que eu vá além deste mínimo. Um mínimo de proteção, eu digo. Então a legislação estabelece, modo geral, que se trabalha oito horas por dia. Não mais que isso. Mas nada impede que eu contrate um... Ah, vai trabalhar comigo umas seis horas por dia. Então essas condições são possíveis de estabelecer. Uma vez estabelecidas, essas condições aderem ao contrato e não podem ser modificadas, salvo mediante consenso e mesmo mediante consenso, sem que cause prejuízo ao trabalhador. Isso está expresso no artigo 468 da CLT. As alterações contratuais não podem causar prejuízo ao trabalhador. Mas este prejuízo, ele precisa ser investigado no conjunto do contrato. Dentro de todo o seu conteúdo. Um exemplo para nós entendermos isso aqui. Um vendedor que trabalha com uma determinada grade de produtos recebendo uma comissão de 5%. Bom, de repente, ele tem essa comissão reduzida para 3%. Mas, ao mesmo tempo, a empresa expandiu aquela grade de produtos. Eu preciso ver lá, no final das contas, se aquele contra-cheque, se aquele pagamento dele realmente veio ao menor. O prejuízo precisa ser examinado, não é pontual. Ele é no conglobamento, é no conjunto das condições que eram praticadas. Eu pego um ano de comissão, o ano anterior, ele recebia 5% e ganhava média R$ 1.000 por mês. No ano seguinte, nessa mudança de redução para 3%, mas ampliação do mix, a média dele ficou R$ 700. Ah, houve prejuízo, sim. Ah, houve prejuízo. Houve prejuízo, essa alteração é manifestamente legal. Bom, outra questão aqui, o empregador pode reduzir unilateral a carga horária de um empregado? Ele decidiu, ah, vou mudar a carga horária, vai ser, agora tu vai trabalhar 8 horas e 30. Pode reduzir, sim, desde que não retire o salário. Ah, pode reduzir, só o salário. Então, o salário não pode ser modificado. A discussão que nos toca e que pega e que vai para a Justiça do Trabalho, que gera polêmica, é a redução de carga horária, desculpa, a redução de salário com a correspondente redução de carga horária. Essa é uma discussão que nós temos. A Constituição, modo geral, regra geral, somente permite a redução de salário mediante negociação sindical. Se não houver negociação sindical, qualquer redução de salário em tese é ilegal. Mas nós temos precedentes do Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, eu acho que é, me foge o número agora, eu quero crer que seja a orientação jurisprudencial de número 244, que permite a redução de salário de professor com a correspondente redução de carga horária sem participação do sindicato. Respondendo a pergunta do nosso telespectador, pode, para dar uma resposta curta, grossa e objetiva, pode, mas não pode reduzir o salário. É, já teve um caso, uma vez no escritório, que a pessoa tinha dois filhos e ela, sabe, eu queria continuar trabalhando aqui na empresa, mas eu queria trabalhar só meio turno. Então, ela pediu essa solicitação para poder dar mais atenção para os filhos. Mas, no caso, a gente fez uma homologação do sindicato para... Ah, é melhor, é melhor. Isso traz uma segurança jurídica para o negócio que foi realizado entre o trabalhador e o empregador. Até a próxima pergunta é sobre isso, se quando é um empregado que pede essa redução, se é possível. Até eu já dei até um exemplo, então, ele pode estar muito pedindo? Pode sim, pode sim. Qual é o perigo disso? O perigo disso é as pessoas... As pessoas depois acabam alterando aquilo que efetivamente aconteceu. Eu não vou falar pontualmente do empregado, porque o empregador também pode fazer isso. E eu posso, eventualmente, dizer... O grande drama da relação de trabalho é esse, né? O empregado, ele não está numa condição de igualdade. Então, muitas vezes, a vontade dele é aceitar ou ir para a rua. Esse é o drama dessas manifestações de vontade que ficam restritas à esfera privada de quem está envolvido na relação de emprego. Mas, sim, é possível. É o caso que bem disse, João. Ela tinha interesse, para ela era bom. Outra coisa, eu posso, eventualmente, querer reduzir a minha carga horária, isso acontece com a enfermeira, porque eu vou trabalhar em outra enfermeira, técnico de enfermagem, porque eu vou ter um outro emprego que eu vou ganhar. Eu não quero perder este aqui. Eu vou agregar um outro emprego, então, possível. Tem alguma questão na legislação que mães de autistas teriam direito a alguma redução de carga horária? A legislação para a iniciativa privada não tem essa previsão expressa. Nós temos essa previsão expressa para os servidores públicos. Eu confesso que eu acho que, num caso, tratando abstratamente, me parece que é possível aplicar por analogia. Eu julguei um caso recentemente em que era uma empregada pública regida pela CLT, mãe de autista, e ela pedia exatamente isso, a redução da jornada, porque era mãe de um filho de um menino autista, precisava cuidar da família, precisava dar atenção ao filho, e eu determinei que se reduzisse a carga horária dela. O caso concreto sempre tem notas típicas. Então, assim, não havia figura do pai, era só ela com o filho. Entendi, porque a Constituição Federal, lá no artigo 227, acho que é esse o número, ela vai dizer que o dever mais importante dos pais é dever com prioridade a qualquer outro assistência aos filhos. Então, nós temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e é esse o nome, é esse o termo legal, estabelece uma série de, me foge de termo agora, de benefícios, vamos usar isso na falta de algo melhor, para quem tem filhos autistas ou com deficiência. Então, me parece que a legislação do Poder Público é compatível com a iniciativa privada, me parece que seria possível aplicar. Nada como ter um juiz aqui dando explicação, tem um caso prático que já julgou, inclusive. Bom, uma outra questão, doutor, é mudança de turno de trabalho. Imaginar um porteiro que sempre trabalhava durante o turno da noite, e agora foi informado ele hoje que amanhã ele vai começar a trabalhar, ou daqui a dois dias vai começar a trabalhar no turno inverso. E a pessoa já tem toda uma estrutura, por exemplo, de levar o filho na escola, de buscar o filho na escola, enfim, tem uma outra atividade programada e de uma maneira, assim, muito de forma súbita, né? Feita essa troca. Não, agora trabalha de noite, vai trabalhar de manhã. Outro trabalha de manhã, vai trabalhar à noite. Eu vejo até, aqui é um exemplo de um porteiro, mas pode ser um pessoal da saúde também, que tem muito essa questão do trabalho noturno, né? Como é que pode ser tratado isso? Se tem entendido que isso está dentro do poder do empregador. Existe uma, a gente chama de alia contratual, um espaço que o empregador pode modificar as condições de contrato legalmente. Então, estabelecer o horário e estabelecer os turnos de trabalho é uma prerrogativa do empregador. E veja, há uma peculiaridade aí, que quem trabalha à noite, entre 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, tem direito adicional no turno. E o TST tem uma súmula, ou seja, é uma matéria pacífica no âmbito da jurisprudência trabalhista, dos tribunais trabalhistas, que é possível passar para o turno diurno, inclusive com a perda do adicional. Então, passar do turno noturno para o turno diurno é matéria pacífica, não se discute. Por quê? Porque, eu costumo brincar sempre, por mais que alguns de nós tentem provar o contrário, nós somos animais biologicamente, com setup biológico de hábitos diurnos. Não somos corujas, né? Em tese, deveríamos agir e trabalhar durante o dia. A noite é desgastante. Então, por isso que a jurisprudência diz, estabelece essa ideia de que passar da noite para o dia é benéfico, pode. Até se poderia discutir se o contrário é possível, mas me parece que sim, isso está dentro do, é o que os advogados e os técnicos do direito, nós, juízes, advogados, chamamos de jus variante. Isso está dentro do direito do empregador de variar as condições de contrato. Sim, é possível. Tem a atenção noturno e também tem a questão da hora da noite, também não é igual da hora do dia, é um pouquinho menos, né? O horário trabalhado entre 22 horas e 5 horas da manhã, o chamado horário noturno para o trabalhador urbano, porque o rural é diferente um pouco, a hora é de 52 minutos e 30 segundos. Uma hora já tem 8 minutos. É uma hora que passa mais rápido. Passa mais rápido. Bom, uma outra questão também é sobre a mudança do horário, né? Então, alguém que trabalha das 9h30 e meio-dia, daqui a pouco sai lá às 18h e o empregador pede, não, agora tu vai começar a trabalhar, ao invés de começar às 9h, vai começar às 8h e vai sair mais cedo também. Essa mudança de horário também é possível? Também é possível, sim, sim, também. Essa, inclusive, com muito mais segurança, eu te respondo que sim. Essa hipótese dela é bem pontual, eu não vejo sequer como causar prejuízo. Ah, mas eu tinha combinado que eu ia nesse horário levar meu filho ou eu ia fazer tal coisa. Isso está dentro do juiz variante do empregador. E eu sempre digo, por mais que, o que eu vou falar aqui, é muito fácil para alguém que tem estabilidade, que tem mais que estabilidade, vitalicidade. Mas é a realidade das relações de trabalho. Você não está satisfeito? Você sai. Não te agrada o contrato? Você não... Ah, mas eu não quero. Lembrando, parafraseando, o célebre Capitão Nascimento, pede para sair. Então, Antônio Closemar, muito obrigado. Esse primeiro bloco passou voando, mas você de casa aí, fique com a gente, que o intervalo é bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Hoje, estamos falando sobre direito do trabalho, e estamos falando sobre o tema alterações no contrato de trabalho. E quem está conosco hoje aqui é o juiz do trabalho da segunda vara de estrela, Closemar Lemes da Silva. Vamos continuar aqui, está respondendo já as perguntas. Pessoal, estamos aqui com algumas questões muito emblemáticas, exatamente dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, uma outra questão aqui é sobre mudança de local de trabalho. Hoje, o empregado trabalha numa filial, que fica pertinho de casa, porém, o empregado resolve transferir para uma outra unidade, que na mesma cidade, mas tipo, se fosse em Porto Alegre, ele trabalha na Zona Norte, e o empregador transferir para trabalhar na unidade da Zona Sul, vamos supor, no bairro de Estinga, na Zona Sul, de Porto Alegre, Ipanema, de Porto Alegre. Então, essa mudança, que as pessoas vão ter que acordar uma hora mais cedo, vai ter um trajeto maior, essa mudança o empregador pode fazer? Pode, pode sim. Isso também está dentro dos juízes variantes do empregador. O detalhe que existe nessa hipótese é que o empregador é obrigado a um suplemento, acho que é esse o termo, isso é objeto de uma orientação jurisprudencial também, eu não me lembro o número agora, e, se não me engano, chama de suplemento salarial pelo acréscimo de despesas de transporte que o empregado vem a ter. Bom, mas o que na prática acontece? Via de regra, o empregador vai propiciar o vale-transporte e aí não haveria maiores despesas a serem suplementadas. Vamos pensar que o empregado use o seu próprio carro, ele não quer vale-transporte, porque eu não sou obrigado a querer. Então, eu contratei com o João que eu vou trabalhar no Menino Deus e vou com o meu carro porque eu moro a um quilômetro, eu moro aqui no morro aqui da TVE e eu trabalho ali no Menino Deus. Eu prefiro ir de carro, é um percurso curto, sem muito trânsito, eu faço isso. Aí o João, um belo dia, acorda, ah, eu vou morar, eu vou trabalhar agora no Lamy. Lamy, pelo que eu me lembro, ainda é Porto Alegre. É uma hora, mas é Porto Alegre. Muito bem, eu vou continuar indo de carro e eu tenho direito a suplementar a minha despesa com transporte. Tu pode fazer essa alteração? Pode, a alteração é lícita, está dentro dos justos variantes do empregador, do direito de alterar determinadas cláusulas. Mas eu também vou ter direito, não se considera prejudicial, mas eu terei direito a um suplemento salarial correspondente ao acréscimo de despesas que eu venha a ter. Então, agora, doutor Conselmo, e se nós formos mudar esse exemplo, e a pessoa trabalha em Porto Alegre e foi transferida para trabalhar em Lajado, nesse caso, como é que o empregador tem que aceitar essa mudança? Desde que seja decorrente de necessidade do serviço, sim, eu tenho que aceitar essa transferência. Agora, o empregador precisa me pagar um acréscimo, um adicional de transferência no valor correspondente a 25% enquanto eu estiver trabalhando em Lajado. É, tem um adicional de 25%? Sim. Nas transferências que não sejam definitivas. Se essa transferência é definitiva, eu não tenho direito a esse adicional. Se essa transferência é provisória, eu terei direito ao adicional. Mas se for permanente, não tem uma ajuda de custo que o empregador tem que dar de auxílio mudança, alguma coisa? A legislação não prevê nada disso. Não prevê. Isso não está expresso na legislação. É que nós estamos tratando aqui de situações que o empregado, via de regra, essas mudanças não são feitas para empregados, são para empregados de um escalão um pouco maior, de uma condição, de uma importância estratégica dentro da empresa um pouco maior. Então, o empregador não vai fazer isso de forma unilateral. Há também uma situação que acontece com as empresas terceirizadas, as terceirizadoras, em que simplesmente, como extingue aquele posto de trabalho, ela quer levar, fazer exatamente isso que você está me provocando, levar aquele empregado para um outro posto de trabalho, muito distante da sua localidade. É inviável. Isso acaba ensejando, me parece, em tese, sem ver os dados do caso concreto, uma possibilidade de rescisão indireta. Porque, no caso concreto, eu terei uma alteração contratual muito prejudicial para o trabalhador. Eu não tenho como exigir que alguém que ganha R$ 1.300,00 vá, de repente, trabalhar num posto em lajeado. O custo de transporte para o lajeado é enorme e o custo existencial é enorme. Porque, veja, nós não nos damos conta disso. Tempo de trabalho é tempo de vida. Quando eu vendo trabalho, porque é isso que fazemos, por mais que nos desagrade, desagrada aos teóricos do direito do trabalho, pensar no trabalho como uma mercadoria, porque não é uma mercadoria. Agora, o fato é que, ao vender trabalho, eu estou vendendo a minha vida. Eu vendo o tempo da minha vida. Então, alterações muito drásticas para pessoas que não têm condições, acabam gerando a quebra do contrato, o direito de extinção contratual. Doutor Closemaro, uma outra questão também que o pessoal se pergunta bastante, é em relação à mudança do plano de saúde. A questão é, a pessoa tem um plano de saúde que tem uma cobertura X e muda o plano de cobertura para um plano inferior. Ou, ao contrário, ele fornece o plano de saúde e daqui a pouco o empregador tira o plano de saúde. Isso é possível? Para mim é muito tranquilo que não. Isso se insere exatamente no espectro de incidência do artigo 468 da CLT. Quando eu contrato, as condições contratuais aderem ao meu contrato. Passam a ser direitos adquiridos meus. E o empregador não pode mudar as condições contratuais com prejuízo para o trabalhador. Se o meu empregador contratualmente, esta palavra é muito importante, contratualmente me concede um determinado benefício, ele não pode simplesmente suprimir ou mudar as condições de fornecimento desse benefício em meu prejuízo. Por que a importância do contratual? Porque há inúmeras vantagens que são pactuadas por força de norma coletiva, de sídio. Estas, assim como contratadas em norma coletiva, podem ser alteradas em outras normas coletivas. Essas mudanças são possíveis. Agora, alterações de condições de contrato que resultam da vontade das partes não podem vir em prejuízo do empregado. Nessa hipótese específica, não é possível. É ilegal. Uma outra questão aqui também. O empregador que disponibiliza uma cozinha no local de trabalho fornece café, chimarrão, bolachinhas para seus empregados. Ele pode simplesmente dizer que vai fechar a cozinha e parar de colocar esses produtos à disposição? Não. Não. Não pode? Não. É a mesma condição. É que aí a gente entra na... São aquelas miudezas que eu acho do contrato de trabalho. Nenhum empregador vai fazer isso simplesmente porque quer. O que acontece? O empregador, ele vendo mudar as condições econômicas, ele começa a perceber que ele vai ter que cortar custos. Qual é o primeiro custo que ele pensa? Ah, isso aqui é dispensável. Eu vou tirar. Lamento, amigo. Isso é ilegal. Porque é um benefício que tu acabou estabelecendo para o teu empregado. É que nem o pessoal vai fazer economia. Às vezes tinha o pessoal que faz consultoria para o cara fazer investimento e quer que o cara corte um cafezinho. Se o cara põe um cafezinho para fazer a diferença, está no melhor planejamento financeiro. São miudezas. Assim como eu vejo que é uma... Me foge a palavra agora. Nós temos uma palavra específica para isso. Mas assim como é miudeza do empregado. Ah, ele tirou a minha bolachinha. Também do empregador eu fico pensando, mas que espécie de economia de palito é essa que vai fazer alguma diferença? Porque tu economiza no café, está bem. Economiza no café e traz uma antipatia para quem está no ambiente de trabalho. Porque é desagradável isso. O ambiente de trabalho e isso o empresário precisava, o empresário mais clássico precisava aprender com o empresário mais contemporâneo. Gente, essas empresas de tecnologia, principalmente, que vão de vento em poupa, boa parte delas, elas têm um ambiente de trabalho que favorece. As pessoas querem estar ali. As pessoas desejam aproveitar aquele local. Bom, se eu tenho um ambiente de trabalho que é desagradável, o meu rendimento é menor. Gostaria da economia de palito, mas essa questão de a pessoa cria um clima na empresa, reduz a produtividade lá em 10, 20%, o preço de 10, 20% menos produção, isso custa enorme para a empresa. Claro, mas eu estou economizando 100 reais do cafezinho. Sim, eu perdi quanto? Então, se a pessoa tem uma folha de 100 mil reais e dá uma desmotivação do pessoal em 10%, é 10% menos, 10 mil reais nos folhos. É muito difícil lidar com pessoas incomodadas. Isso transparece. Aí eu tenho uma relação com um empregado que ficou incomodado, isso vai contaminar outros, eu vou me... Não vale a pena esse tipo de coisa. É ilegal. Além de tudo, é ilegal. Bom, temos uma outra questão aqui, também meio que já respondeu um momento, eu acho, do programa, mas a pessoa que foi contratada para trabalhar uma jornada de 44 horas, nos primeiros dois anos trabalhou somente de segunda a sexta. O empregador pode reduzir essa jornada de segunda a sexta e pedir que ela trabalhe também aos sábados também? Tipo, ah, vou de folga na segunda e trabalhe no sábado. Pode. Pode, é possível. O que a legislação assegura é um repouso semanal remunerado. Então, eu modificar a carga horária nos dias da semana é possível, sim, desde que me atenha aos limites constitucionais. É, se eu manter o limite está tudo certo. Bom, você... Mais uma aqui. Uma empresa que desde 2018 dá o presente de Natal aos seus empregados um cartão viagem de 3 mil reais. Ou até eu botar aqui uma cesta de Natal, né? Ela pode parar de fornecer esse cartão ou parar de fornecer uma cesta de Natal no final do ano? Ou reduzir uma cesta de 500, você vai dar uma cesta de 200? É esse o grande problema dos benefícios espontâneos que são concedidos. Benefícios espontâneos concedidos pelo empregador aderem ao contrato de trabalho. Uma vez aderidos ao contrato de trabalho, não podem ser modificados ou suprimidos unilateralmente em prejuízo do empregado. Não pode. Ah, eu estou dando um vale viagem de 2 mil reais. Fiz isso durante 3, 4, 5 anos. Agora não dá mais porque a empresa está em crise. Vai se incomodar lá na frente. O empregado tem direito àquilo. O empregado adquire o direito àquilo. A legislação, nessa perspectiva, ela é bem engessadora. Ela realmente limita bastante o que o empregador pode deixar de fazer. Então, Glossomar, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, pela sua participação no programa. Agradecer também a nossa audiência e mandar um abraço. Até amanhã. Glossomar, muito obrigado. 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 Glossomar, muito obrigado.